Boa tarde, meus amores. Apareci pra falar a vocês sobre o meu sumiço, porque é tanta mensagem me perguntando se eu tô bem, cadê você? Então, gente, eu tô bem. É porque meu celular cai lá, que deu uma queda no meu celular. Ai, meu celular... Já tinha uns dias. Aí, quando foi há dois dias atrás, meu celular simplesmente parou de funcionar. Aí, como você sabe, leva pra assistência e demora um pouco, né? Ai, mas eu já tô com meu celular, já tá tudo bem. Eu estou bem, tá tudo bem. Vocês estão bem também? A primeira tava assurtada, louca, doida, 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 sem celular. Eu até bati papo com Carla e amiga dela. Um dia desse, porque o papo deu tempo passar pra eu dormir, sem sono, louca, 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 pra não lembrar do celular. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. E vocês estão bem mesmo? Ah, Maria, gente, eu não sei como é ficar sem Instagram, sem celular. Não, Deus me perdoe, Senhor, que a gente tem que primeiro chamar por Deus. Mas deixa a gente louca. Ai, gente, vocês não sabem como é ficar um dia, dois dias sem celular. É terrível. Deus me perdoe, Senhor, mas é ruim, viu? A água é ruim. Mas o melhor é saber que vocês se preocupam com a gente. Vocês tá ali, vocês perguntam. Vocês querem saber se aconteceu... Misericórdia. Vocês querem saber se aconteceu alguma coisa. Vocês ficam de você. Tô com saudade. Ai, que maravilha. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu sou rica. Eu sou rica de tudo isso aí, que são vocês. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui pra vocês. Como vocês sabem, né? Eu sempre tive uma vida assim, uma vida mais ou menos fitness. Assim, eu sempre gostei de emagrecer. Sempre gostei, não. Eu amo treinar. Só que aí, devido a tudo que vem acontecendo no mundo, não preciso nem citar essa porcaria que tá acontecendo no mundo, eu ganhei peso. Como vocês sabem, eu nunca escondi de vocês, né? Que eu não vivo de aparência, e sim, com a cara tapa. Então, eu ganhei seis quilos após ter tido a pandemia. Seis quilos, mas eu continuo treinando. Continuo... Como é que se diz? Me exercitando, correndo. Só que eu nunca mais fiz uma dieta. Uma, por prevenção a mim mesma, a minha saúde. E duas, porque eu também falei pra mim mesma que eu não... Queria primeiro deixar tudo isso passar. Aí, como eu ganhei esses seis quilos e tal... Hoje, gente, o que aconteceu? Eu hoje parei e pensei que a gente tem que aprender a viver com essa pandemia. E se a gente for esperar ela passar... E, com fé em Deus, ela vai passar, mas não sabemos quando. Quando tudo isso passar, como é que a gente vai estar? Como é que vamos nos recuperar? Então, eu resolvi eliminar este peso. Eu resolvi eliminar mesmo. E como todo mundo sabe, é muito difícil você conseguir emagrecer só na dieta. Eu falo isso por mim. Entendeu? Eu sou muito difícil. Uma já vindo uma família obesa. O índice de obesidade da minha família é muito alto. Então, eu resolvi tomar um emagrecido natural. Que já, já eu vou mostrar pra vocês que eu vou começar a tomar. E vou mostrar o meu real... O meu corpo de hoje. E depois, eu vou mostrar... vou mostrar o meu real... A CIDADE NO BRASIL